O Auxílio Reconstrução, criado pelo Governo Federal para ajudar as famílias afetadas pela tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul no primeiro semestre deste ano, é pago em parcela única, no valor de R$ 5.100. O recurso pode ser utilizado para a recuperação de bens perdidos nas enchentes, como cama, colchão, geladeira, fogão e outros eletrodomésticos, ou da maneira que as famílias acharem melhor. Até agora, já foram pagos mais de R$ 1,8 bilhão para 365.380 famílias cadastradas, quase 2.500 delas apenas na última semana. A expectativa do Governo Federal é atingir a marca de 375 mil famílias atendidas em 451 municípios gaúchos, chegando a quase R$ 2 bilhões em repasses do Auxílio Reconstrução.